Oi minha gente, aí tudo bem? Receitinha da felicidade, o inverno tá chegando e a gente quer comer chocolate. Então hoje eu vou ensinar como fazer chocolate caseiro. Zero carboidrato, sem lactose e vegano ainda. Apenas três ingredientes, super fácil de fazer, você não vai acreditar em como é fácil. Vamos à receita de hoje. E para fazer o nosso chocolate caseiro com zero carboidrato, você vai precisar de meia xícara de óleo de coco, que tem que tá assim, ó, molinho, não pode tá consistente, duro, tá? Vamos dar uma misturadinha aí. E agora nós vamos separar meia xícara de chá de cacau, no mínimo 75%. Você vai misturar e aí você vai ver a cor, vai ver se tá do seu gosto. Porque se você, por exemplo, usar o cacau 100%, meia xícara talvez fique muito forte, tá bom? Então gente, essa é a única dica. Veja aí qual cacau você vai usar e vai pondo aos poucos. Vou colocar duas colheres de sopa bem cheia de adoçante aqui. Eu estou usando xilitol. E você também deve colocar o adoçante a gosto. Tá legal, pessoal? Vamos misturar bem esse adoçante e agora vamos levar ao micro-ondas por 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas, não tem problema nenhum. Leve ao fogo numa panela antiaderente por 30 segundinhos também. É só para dissolver bem o cacau e também dissolver o adoçante, tá? Muito bem. Agora, se você não tiver uma forminha como essa, não tem problema. Você pode usar forminhas de papel, como vou mostrar para vocês já já, porque rendeu bastante. Você já conhece o meu livro com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais fácil, rápido, gostoso, feliz, variando seu cardápio, fazendo a sua dieta muito mais gostosa? Eu vou deixar informações sobre o meu livro na descrição desse vídeo. Como vocês podem ver, eu peguei forminhas de papel e coloquei o restante do chocolate. Agora eu vou levar ao freezer. Gente, é muito rapidinho, porque a base é óleo de coco, mas é claro, deve ficar dentro da geladeira, principalmente se estiver calor. Você perdeu as últimas delícias aqui do canal? Não perde não, gente. Eu vou deixar todas essas gostosuras na descrição desse vídeo, para que você possa aprender a fazer. Então, em 15, 20 minutinhos, o seu chocolate está pronto. Olha só, que maravilha! Dá para acreditar três ingredientes, gente, fica muito gostoso. Se você nunca usou cacau 75%, 100%, comece usando 75%, tá? Essa é a dica que eu tenho para dar para você. Se você começou direto com o cacau 100%, você vai achar muito amargo. Então, minha gente, veja aí que dá super certo. Mais felicidade, mais alegria na nossa dieta. Poder comer chocolate agora, nesse inverno, vai ser tudo de bom. Zero carboidrato, então, né? Nem se fala. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar, eu te ajudo, você me ajuda. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer, tem diabetes e quer ter mais saúde. Muito, muito obrigado! Aproveite a vida! Um beijão!